O comunicado do Federal Reserve, o Banco Central americano, sobre a economia dos Estados Unidos foi aguardado com expectativa nesta quarta-feira. O Fed não alterou a política monetária e não falou em encerrar o programa de estímulos que injeta bilhões de dólares na economia americana. De acordo com o banco, os integrantes da instituição reconhecem o fato de que a inflação se mantém de forma constante, abaixo de 2%, e isso pode significar riscos para o desempenho da economia. Mas o Fed antecipou que os preços vão voltar a aumentar e que no médio prazo a inflação vai se situar próximo do máximo tolerado. Esse comentário sobre a inflação constitui uma novidade em relação a comunicados anteriores do Fed. Sobre o crescimento, o Banco Central considerou que a economia avançou um ritmo modesto no primeiro trimestre. O comitê do Federal Reserve também decidiu manter a taxa básica de juros em um mínimo histórico entre 0% e 0,25%. Obrigado. 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 Obrigado.